Boletim TV Universo Olá, uma boa tarde. Trago agora as principais informações do dia, na primeira edição do Boletim TV Universo. O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, conseguiu a reeleição com quase 60% dos votos válidos, 30 pontos à frente do segundo colocado. Para governar, o partido político do atual chefe do Executivo formou uma grande bancada na Lerge. Cláudio Castro foi reeleito governador do Rio de Janeiro em primeiro turno com 58,66% dos votos válidos. Ele venceu os concorrentes em todos os 92 municípios. Castro só perdeu para Freixo em 10 zonas eleitorais da Zona Sul, Centro, Ilha de Paquetá, Grande Tijuca e Grande Meier. Já as vagas na Assembleia Legislativa foram ocupadas, na maioria, por apoiadores do atual governador. Só do PL e partido de Cláudio Castro, 17 parlamentares vão ocupar os cargos. E o ex-prefeito de Niterói, Rodrigo Neves, se tornou réu em processo na Justiça do Rio de Janeiro. O recurso julga possível corrupção em contratos assinados na época em que ele era prefeito de Niterói na região metropolitana. O Ministério Público Federal afirma que ele direcionou licitações e fraudou editais com a ajuda de conselheiros do Tribunal de Contas do Estado. A decisão é da juíza Daniele Barbosa, assunção da primeira vara criminal de Niterói. O ex-prefeito Rodrigo Neves, que foi candidato ao governo do Rio de Janeiro, e outras oito pessoas são réus na Justiça. Entre elas, Renato Pereira, que foi coordenador de campanha de Marcelo Freixo, que também foi candidato ao Palácio Guanabara. E o ex-presidente do Tribunal de Contas do Estado, Jonas Lopes. Um dos contratos investigados é o de construção do BRT Transoceânica em Niterói. De acordo com o MPF, Rodrigo Neves se aproveitou da máquina pública para beneficiar as empresas Constran e Carioca, direcionando para elas o contrato com o município para implantação do BRT. Os procuradores afirmam que a Constan teve acesso privilegiado aos detalhes do projeto para a formação do orçamento da obra e influenciou na elaboração do edital para afastar eventuais concorrentes. Ainda segundo a denúncia, Rodrigo Neves se valeu da relação mantida com conselheiros do TCE para conseguir a aprovação do edital da Transoceânica no tribunal. A outra investigação que levou os denunciados a virarem réus é sobre o contrato da empresa de publicidade Proli, que tinha como sócio na época o marqueteiro Renato Pereira. A defesa de Neves nega qualquer envolvimento com irregularidades em contratos na cidade, que foi administrada por ele entre 2013 e 2020. Ponto final nesta edição do Boletim TV Universo. Siga o arroba TV Universo 32 em nossas redes sociais para ficar bem informado. Eu volto numa próxima oportunidade para atualizar tudo o que acontece no Rio e no Grande Rio. Tenham todos uma boa tarde. Legenda Adriana Zanotto